E eu gostaria de acionar o nosso jornalista convidado Luiz Kauaguti, que está em território ucraniano, ontem ele estava em Odessa. Continua em Odessa, Kauaguti? Boa noite. Isso, estou baseado aqui em Odessa. E aí, a gente estava monitorando esse deslocamento, o recuo da tropa russa, são 40 homens. Como está essa movimentação em solo ucraniano, Kauaguti? É, a grande questão agora na guerra da Ucrânia é a cidade de Kherson, que está próximo aqui de Odessa. Eu vim, inclusive, aqui para essa cidade esperando os desenvolvimentos da batalha de Kherson. Há dois dias a Rússia disse que se retiraria, aliás, ontem a Rússia disse que se retiraria dessa cidade. Então, o que a gente teve de informação é que muito equipamento pesado foi visto sendo retirado e ontem, ao mesmo tempo, as forças ucranianas conseguiram avançar mais de 7 quilômetros em direção à cidade da qual os russos estariam se retirando. Mas não se sabe ainda, as autoridades ucranianas não sabem dizer se isso pode ser uma armadilha ou não. Ou seja, foram vistos caminhões com equipamento pesado saindo da cidade, mas acredita-se que ela ainda está sob o alcance da artilharia russa e ainda tem muitas tropas nas imediações. Então, analistas estão dizendo que não vai ser uma retirada totalmente pacífica, ou seja, a gente não vai ver colunas de tanques ucranianos entrando na cidade, sendo recebidos pela população. Isso vai ser muito mais tenso, é um processo que deve demorar semanas e a Rússia deve sair lutando, não deve sair pacificamente. Então, o que a gente vê aqui é uma expectativa muito grande, que Herson é a única capital ucraniana que foi tomada pela Rússia logo no início da guerra, nos seus primeiros dias de guerra e a retomada dessa capital vai ser uma derrota muito grande para o presidente russo Vladimir Putin. Os ucranianos estão muito ansiosos para entrar na cidade, mas estão cautelosos, porque os russos devem ter deixado uma série de armadilhas e assim que os ucranianos entrarem devem ser bombardeados pela artilharia russa, que vai ficar ali pertinho, logo do outro lado do rio, que passa do lado dessa cidade de Herson. Então, quando os ucranianos chegarem, eles devem ser recebidos por muito fogo de artilharia. E as imagens mostram essas cidades destruídas e o pouco que sobrou de algumas cidades. Esse avanço que o Kawaguchi faz, Alan, no sul, com pouca resistência russa, ele tem que ser feito aos poucos, muito em função do que o Kawaguchi falou, das armadilhas e tal. Nas imagens que nós estamos mostrando da destruição, a gente tem que pensar agora, ok, a Rússia invadiu, resolveu recuar, vai ficar com uma parte do território até que provem o contrário. Nós não sabemos se a Ucrânia vai ter condições militares de reconquistar a área perdida, lembrando que os Zelenskis, há uns dois meses, disse que a ideia era reconquistar a Crimeia, mas isso é muito difícil. Você fica imaginando o prejuízo financeiro para você reconstruir essas cidades que foram completamente devastadas, Alan? Olha, William, acho que a principal preocupação de qualquer um que vê essas imagens é a questão da infraestrutura. A gente sabe como é difícil conseguir financiamento, seja público, privado, quanto dinheiro é empregado para construir infraestrutura. Sejam linhas férreas, autoestrades, passamento de gás, intensidade, usinas hidrelétricas, usinas eólicas, armazenamento, tudo que compõe a infraestrutura essencial de uma nação, de um país, de uma cidade, o que é que seja. Aí você vê imagens dessas e você percebe que não só apenas nós tivemos ataques a prédios, mas destruição, de fato, de infraestruturas fundamentais. É certo que a Ucrânia não vai conseguir se reconstruir, pelo menos pelos próximos 10, 20 anos, e se não tiver uma ajuda substancial de outros países. Eu quero acreditar que a OTAN, que foi uma das próxias utilizadas nessa guerra, e também os países do eixo ocidental, devem ter algum plano na manga, devem ter alguma ideia de como viabilizar esse processo de reconstrução, principalmente de infraestruturas críticas. Mas isso a gente só vai saber depois que a guerra for paralisada, os territórios conquistados ou não forem dados como encerrados, e os mortos contabilizados, os danos precificados, e aí a gente vai ter uma ideia se isso vai ser possível e em qual medida o Ocidente e os países envolvidos nesse conflito vão colaborar com o que? Porque certamente sozinha ela não vai conseguir. Você toca num ponto importante dos 200, melhor, do número de mortos, existe uma estimativa do governo americano, algo em torno de 200 mil baixas de militares em ambos os lados. E, Calgut, muito se fala sobre o equipamento utilizado que fez a diferença no monitoramento e controle do avanço das tropas, que foram os drones, e aí vem a Ucrânia falando sobre esse fornecimento de drones por parte do Irã, a Rússia, desde o início da guerra. Como está sendo tratado esse assunto em território ucraniano? Então, William, eu estava conversando hoje com oficiais do exército ucraniano e eles estavam explicando sobre essa questão dos drones. A questão do drone ser utilizado numa batalha de grande proporção é a primeira vez que está acontecendo aí na história, na prática. Ou seja, já foi utilizado na Síria, já foi utilizado até no Afeganistão, mas numa pequena escala. Mas essa é a primeira vez que os drones entram numa quantidade muito grande. Ou seja, a gente teve, a gente vê, por exemplo, em conflitos do Afeganistão, o americano usando drone, mas o outro lado não tinha. Desse lado, as duas, nessa guerra, são os dois lados que estão utilizando drones. E tem que haver uma... e os dois lados são exércitos constituídos, diferente das guerras anteriores, em que tinha um exército regular lutando contra uma milícia, aqui são dois exércitos convencionais. Então, a Ucrânia, por exemplo, teve que criar um sistema de defesa aéreo voltado apenas para drones. Quando a gente pensa em defesa aérea, a gente está defendendo contra aviões de ataque e contra mísseis. Então, a Ucrânia criou dois sistemas de defesa aéreo, um contra drones e outro voltado para mísseis e aviões. Então, é uma tecnologia que, na prática, está sendo desenvolvida aqui nessa guerra. Foram incluídos nos sistemas de defesa ucranianos, nessa semana, os chamados Nassans, que são baterias antiaéreas americanas, e os chamados Asperges, que são baterias antiaéreas italianas. Então, esses dois sistemas funcionam de forma integrada. Até há muito pouquíssimo tempo, uma outra tecnologia que foi desenvolvida, os ucranianos não tinham nenhum meio para se defender contra os mísseis da Rússia. A gente lembra que, desde o dia 10 de setembro, estão acontecendo chuvas de mísseis. E foram adaptados aqui, mísseis que eram usados para lançar de aviões contra outros aviões, eles foram adaptados em baterias antiaéreas terrestres para atacar outros mísseis. Então, está se criando tecnologia militar aqui, numa velocidade vertiginosa. E essa é a forma que os ucranianos vão tentar se defender contra os drones. Eles vão tentar receber ou comprar mísseis baratos, que não são feitos para destruir drones, mas vão adaptá-los a essas novas baterias antiaéreas que chegaram aqui recentemente e foram integradas à rede de defesa aérea. É dessa forma que eles vão tentar poupar a infraestrutura e tentar proteger a população contra os ataques russos. Augusto, eu queria agradecer a sua participação, um bom trabalho. A gente está aí agora, nesse exato momento, em Odessa, com 7 graus. Previsão de chuva para amanhã, sexta-feira. Temperatura despenca para 3, 4 graus durante o final de semana. No meio dessa tentação, o bom é que não está acontecendo bombardeios aí, apesar de toda a preocupação que existe, né? E eu sei que você tem essa preocupação. Então, qualquer novidade, você aciona a gente aqui no Brasil, em São Paulo, para a gente poder trazer a informação da guerra. Tá bom? Bom dia. Eu agradeço e queria convidar os telespectadores a seguir a Notícias da Guerra aqui no meu Instagram, que é kawa, K-A-W-A, repórter. Eu estou postando notícias diárias aqui do dia a dia da guerra. E eu estou acompanhando todos os dias. E eu estou acompanhando todos os dias.